Inclusive, tem alguns autores que defendem que essa lenda, essa visão mais mitológica do Saladino, essa memória do Saladino, ela volta para o mundo muçulmano quando os europeus têm alguma influência nessa região, ali no século 19 e 20. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Saladino, uma das figuras mais famosas da história do mundo muçulmano como um todo, mas principalmente da história das cruzadas. E para falar sobre esse sujeito, eu convidei mais uma vez o professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Otávio, seja bem-vindo novamente e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito obrigado, Icles. Eu já deixo aqui minha saudação a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. Agradeço a chance de participar desse podcast mais uma vez, em especial porque agora a gente vai falar de um assunto super interessante, na verdade de um personagem extremamente interessante, que é aqui o nosso amigo Saladino, muito conhecido por ter sido um dos grandes campeões muçulmanos dos períodos das cruzadas. Só rapidamente, para quem ainda não me conhece ou não teve a chance de ouvir outros episódios que a gente gravou, como você disse, eu sou o professor Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho essencialmente com períodos que eu chamo de pré-modernidade, aquilo que talvez nós chamemos de história antiga e medieval, mas focando em especial nos espaços da África e da Ásia. Então, minha pesquisa, propriamente dita, é sobre a participação de cidades africanas num contexto comercial do mundo índico antes do século XVI, mas eu tenho um grande interesse, até por conta do assunto da minha pesquisa, pela história do Islã, pelas histórias políticas e culturais dos estados muçulmanos que a gente encontra na pré-modernidade, e não tem como falar disso sem a gente falar um pouquinho do Saladino. Então, tô animado, acho que vai ser uma conversa bem interessante. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura histórica depois dos comerciais. Você que tá aí ouvindo esses comerciais, por acaso você é autor de livro de ciências humanas? Você é historiador, cientista social, economista, jornalista, enfim, você escreve livros de ciências humanas? Eu tô te perguntando isso porque eu resolvi começar aqui no História FM, pelo menos por um tempo, eu não sei se isso vai ser padrão daqui pra frente, mas pelo menos por um tempo, a minha ideia é usar esse espaço dos comerciais para divulgar livros de autores brasileiros, não só brasileiros, mas livros que tenham sido publicados aqui no Brasil em português, né, por um preço bem mais baixo do que eu normalmente cobro pras editoras e tal. A minha ideia é cobrar um preço baixo pra que autores possam divulgar diretamente os seus livros comigo, sem ter que ter o intermédio de uma editora, de uma empresa, qualquer coisa do tipo, e, repetindo, por um baixo custo. Então, se você quer divulgar o seu livro, é bem simples, é só mandar um e-mail para comercial.historiafm.com, me dizendo qual é o seu livro, a autoria, né, supondo que não seja só você o autor, um textinho explicando, da maneira mais didática possível, sobre o que se trata o seu livro, porque, né, sobre o que se trata o seu livro, porque, afinal de contas, o público do História FM é bem vasto, não são só acadêmicos, e você tem que me dizer também qual é o público-alvo do livro. É o público geral? É um público mais acadêmico? É um livro sobre microhistória? É pra quem gosta de marxismo? É pra quem gosta de história do Brasil? Qual é o público-alvo do livro? E aí, é só você me passar esses dados, e daí eu te passo o orçamento e tal. Mas, no momento, eu tô fazendo um preço bem camarada, eu tô fazendo um preço umas quatro vezes abaixo do que normalmente eu cobro pra divulgação de livro aqui no História FM. Então, se você é autor e quer divulgar a sua obra de ciências humanas, que fique claro, tá, livros sobre, sei lá, biologia, química, ou então ficção, esses livros não entram, é só livros de não ficção da área de ciências humanas. E claro que se eu der uma olhada no livro e não gostar da proposta, eu me reservo ao direito de não fechar negócio e tal. Mas, se o seu livro tiver uma proposta bacana e tal, e você quiser divulgar, é só entrar em contato pelo e-mail comercial arroba históriafm.com, e daí a gente conversa. E aí eu te passo uma lista dos episódios que vem pela frente, você pode escolher em qual episódio você quer divulgar o seu livro, a não ser que alguém já tenha ocupado esse slot antes, né, se alguém chegar primeiro e pegar essa vaga, aí não tem como. A não ser que muita gente procure, e aí talvez eu faça a divulgação de dois livros por episódio ao invés de um, né. Mas, enfim, é isso. Quer divulgar o seu livro? Entra em contato com a gente em comercial arroba históriafm.com, me passa esses dados que eu solicitei, e a gente conversa. E, se você quer ajudar o História FM, que é financiar esse trabalho, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou pelo Pix, leituraobrigahistória, arroba gmail.com, que aí você pode apoiar com o valor que você quiser, ou pela nossa campanha mensal, né, no Apoia-se, que é o que de fato financia esse podcast, né. O Pix ajuda muito, propagandas, publicidades, tudo isso ajuda, mas o que mantém um fluxo de caixa contínuo, o que mantém o controle das contas, e que dá uma segurança financeira pra mim, como indivíduo, e pra esse projeto, é o Apoia-se, porque é um apoio mensal. E você pode fazer esse apoio a partir de dois reais por mês, que é um valor bem em conta, né. Ou cinco reais por mês, que você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Inclusive, esse episódio que você tá ouvindo, já tá sendo ouvido pela galera do Apoia-se, desde quinta-feira passada. Normalmente eu entrego no sábado, mas esse eu consegui entregar antes. E, claro, qualquer valor a partir de dois reais. Não tem que ser dois, não tem que ser cinco, é você que decide. E pra apoiar, é só acessar apoia.se barra Obriga a História e fazer o seu apoio via cartão ou boleto bancário. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Douglas de Freitas, João Villanova, Francisco Carvalho, Marcelo Gimenez, Renato Oliveira, Gabriel Andrade, Rafael Silveira, Vitor Lopes, Flávia Lopes, Fernando Gonza, César Kundari, Débora Cruz, Joana Peixoto, Vitório Feliciani, Pedro Oliveira, Manuel Matos, Luiz Ambrosio, Ana Bertuolo, Felipe Mesquita e Frank Falcão. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem o História FM existir. Não é frase pronta pra agradar público, é de fato, são vocês mesmo, literalmente, que fazem o História FM existir. E, se você que está ouvindo quer nos apoiar também, é só acessar apoia.se barra Obriga a História e apoiar com qualquer valor a partir de R$ 2. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Bom, como qualquer outro episódio biográfico que a gente já fez aqui no História FM, eu quero começar perguntando sobre o básico, né? Infância, juventude da pessoa, né? Que é tema do episódio. E eu não sei se tem muita coisa sobre a infância e juventude do Saladino, né? Porque a gente está falando de uma figura do período medieval e, às vezes, é difícil ter fontes sobre o início da vida de certas figuras que depois ganham pra iminência na vida adulta, né? Então eu queria saber o que se sabe a respeito da juventude do Saladino. É, de fato, é sempre muito difícil, dependendo do personagem que a gente está falando, ter informações consistentes ou extensas sobre o período mais inicial da vida, né? O caso do Saladino é interessante porque, ainda que nós tenhamos informações, pra uma pessoa que passou boa parte da vida em conflitos constantes, em diplomacia constante, Saladino é conhecido por ser um grande líder militar, a infância dele, na verdade, foi bastante tranquila, digamos assim. Então, apesar de a gente ter até que bastante informação pra um personagem do século XII, é uma infância e uma juventude, enfim, ele cresce até os vinte e poucos anos dele, ele tem uma vida bastante tranquila. Bom, primeira coisa, Saladino, que é o nome que a gente conhece esse personagem aqui no Ocidente, é uma latinificação, digamos assim, é uma versão latina de um epíteto que ele recebe, Saladino, que significa algo como o bondoso da paz, o campeão da paz, enfim, que é o nome pelo qual ele é conhecido. Por ter sido extremamente reconhecido no Ocidente, o nome dele vira um nome latino, Saladino. Isso acontece com outros personagens, como, por exemplo, Avicena, que tinha o nome Ibn Sina, um filósofo, um matemático persa, vários outros personagens. Então, o Saladino, ou Saladino, é uma espécie de epíteto. O nome desse nosso personagem é Yusuf. Então, ele era conhecido como Yusuf ibn Ayyub ibn Shadi. Yusuf, filho de Ayyub, que era filho de Shadi. Os nomes de cultura islâmica, ou de origem árabe, costumam ter esses patronímicos atrelados a ele. A gente sabe um bom tanto sobre a vida do Saladino, porque há pelo menos três ou quatro fontes, mais ou menos contemporâneas ao próprio Saladino, que descrevem um pouco a vida dele. Um desses personagens é o Bahá'l-Din ibn Shaddad, que foi um amigo próximo do Saladino, trabalhou com o Saladino, atuou nas campanhas de Saladino, e deixou um texto bastante concreto, com informações que a gente costuma tratar como precisas, digamos assim, sobre a vida dele. Então, o que o Bahá'l-Din ibn Shaddad nos fala é que Saladino nasceu no ano 532 da Égira. A Égira, como a gente se refere aos anos do calendário lunar muçulmano, esse ano de 532, ele bate ali com o ano de 1137, dependendo do mês 1138. Então, o Saladino nasceu em uma família nobre, uma família com experiência militar. O pai dele era um personagem relativamente reconhecido, o avô dele também. O pai dele era chamado de Ayub ibn Shadi. Ele não era árabe, nasceu na região que hoje compõe a Armênia, e vinha de uma família de origem curda. A gente não sabe exatamente se essa família, ela era nobre ou não na sua terra natal, provavelmente não, mas, aparentemente, uma família com uma certa cuidade política conseguiu subir na vida, de forma que esse Ayub ibn Shadi, o pai do Saladino, ele vai se tornar governador do forte de Itacrit. Justamente a cidade aonde o Saladino nasce. Acontece que nesse período aqui, a gente está falando da primeira metade do século XII, havia muita divisão política no mundo muçulmano, e em especial na Síria. Quando a gente está falando de divisão política nesse caso, significa que as filiações, as fidelidades, podiam mudar a vida de alguém muito rápido. A filiação certa podia dar muita sorte, a filiação errada podia dar muito azar. No caso do pai do Saladino, ou seja, um pouco antes do Saladino nascer, aconteceram ambos, azar e depois sorte. Porque o Ayub, ele acaba se aproximando de um líder da cidade de Mossul, o Atabeg de Mossul, que era um cara muito famoso, chamado Imad al-Din Tsanki, ou Zeng em português, como ele tem o nome aportuguesado também, o Zeng. Ele se aproxima desse Zeng, que era um chefe político rival, do chefe a quem o pai do Saladino, teoricamente, devia fidelidade. Acontecem algumas complicações políticas, e isso faz com que a família do Saladino seja expulsa de Takrit. E aí, por conta dessa aproximação que ele teve com o Zeng, ele é recebido em Mossul. E aí, as fontes dizem que foi exatamente no dia em que Ayub e sua família tiveram que fugir de Takrit, que nasceu o Saladino. Então, ali, 1137. Eles vão ficar em Mossul por algum tempo, então, os primeiros dois anos de Saladino são passados em Mossul, e eles seguem para uma outra cidade fortificada, chamada de Balbek. Então, eles vão para Balbek, quando o Saladino tinha dois anos. O Saladino vai crescer nessa cidade. Ela vai ser sitiada em 1146. Então, quando o Saladino tinha ali por volta de nove anos, quase dez. E aí, depois, eles seguem para Damasco. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, o cenário geopolítico no qual Saladino cresceu, né? Até ele começar a sua carreira militar e política, ele vai passar a infância e a juventude dele os primeiros dois anos em Mossul, depois em Balbek, depois em Damasco, e aí, provavelmente, viajando de Balbek para Damasco. Por que viajando de uma para a outra? Porque, ao que nos parece, o pai de Saladino era um homem extremamente diplomático, a ponto de conseguir lidar com chefes rivais, se fosse preciso. E uma das coisas que ele conseguiu com essa diplomacia é que, mesmo tendo sido sitiado em Balbek por um inimigo do Zeng, ele é mantido como castelão de Balbek, porque consegue convencer esse chefe rival. E aí, então, Saladino fica um tempo em Balbek, um tempo em Damasco, e é ali que ele vai ter a sua infância. E a sua juventude, ele fica lá até os vinte e poucos anos, né? O que nos chama a atenção é que, justamente, durante esse período, até os vinte e poucos anos, nada nos indica que Saladino tenha tido uma atuação militar ou política. Ele fica escondido da história, digamos assim, por muitos anos, por duas décadas, né? Nesse meio tempo, ele tem uma formação acadêmica, digamos assim, muito boa. Ele estuda filosofia, ele estuda aritmética, ele estuda idiomas, mas, acima de tudo, ele estuda religião. Essa informação vai ser importante pra gente no futuro. Saladino, ele era uma pessoa muito estudada em diplomacia, em política, mas, essencialmente, em religião. Religião era um assunto muito importante pra ele. A gente tá acostumado a achar que todo muçulmano daria importância pra religião nesse período, mas não era, necessariamente, o caso. A gente vê aqui, nesse século XII, uma divisão, mesmo religiosa, junto dessa divisão política que eu falei que acometia aqui o mundo muçulmano. Então, o Saladino se foca bastante em religião, ele estuda bastante, e, como eu disse, né, apesar de que, dos 20 anos pra frente, a vida dele muda, e ele vai estar constantemente em batalha, ou em conflitos políticos, em intrigas, etc., até os 20, ele tem uma vida muito tranquila, se preparando, digamos assim, né? E nessa preparação, a gente consegue ver três aspectos que vão marcar muito a vida do Saladino. A primeira, a presença do pai, um homem extremamente diplomático. A segunda, é a presença do tio, que a gente vai conversar já já, um homem chamado Assad al-Din ibn Shadi, mas mais conhecido como Chirco, o leão da montanha, uma coisa assim. Um homem extremamente bélico. Então, o pai, muito diplomático, o tio, muito bélico. Parece que Saladino aprende um pouco, ele pega um pouco de cada, e, entre esses dois personagens, havia o Zeng, e, mais tarde, o filho do Zeng, que vão ser líderes políticos muito importantes na Síria e que também vão marcar a vida do Saladino. Então, aqui, para fechar essa infância sem grandes emoções do Saladino, o que a gente pode ver é que, apesar da fama que Saladino tem, apesar desse papel importante que ele ocupa na historiografia, em especial no Ocidente, como a gente vai conversar também, ele também é uma pessoa de sorte e também, aparentemente, é uma pessoa que foi muito moldada, pelas suas influências. A gente vai conseguir ver isso na carreira político-militar do Saladino. Sempre vai haver, se não a presença real, uma espécie de sombra influenciadora do pai e do tio e desses líderes enguidas que vão oferecer também muitas oportunidades interessantes para o Saladino. E, apesar de ser alguém mais interessado em religião, era alguém que falava diferentes idiomas, tinha um bom conhecimento da literatura local da época, foi a carreira militar que fez com que o Saladino entrasse para a história, ao menos no Ocidente, como essa figura emblemática. E imagino que isso também contribuiu para que ele entrasse para a história no Oriente Médio, na região onde ele vivia. Então, eu queria te perguntar como é que começou a carreira militar dele. aparentemente, a carreira militar dele começa um pouco a contragosto. Percebendo como a infância e a juventude dele são marcadas por uma certa calmaria, ele não tem grandes envolvimentos, até onde a gente sabe, e os biógrafos dele não falam de nenhum envolvimento nessa época, só falam muito dos estudos dele, a carreira militar dele acaba acontecendo por influência do tio no Egito. Aqui eu queria fazer uma breve pausa para falar do que significa o Egito nesse contexto do século XII. Provavelmente, nesse momento, o Egito era a região mais rica e mais importante do mundo muçulmano. Já há algum tempo, o califado, que é essa grande estrutura política islâmica, já não tinha controle de todas as regiões que teve na sua era de ouro. Então, lá no século VIII e no século IX, o califado, primeiro o Míada, depois a Bássida, se expandiu de maneira meteórica. Em pouco menos de 100 anos, as forças políticas do Islã, lá no século VII, VIII, já tinham se expandido da Pérsia à Península Ibérica. E o califa exercia bastante influência nessas regiões. Por volta do século IX e do século X, começa a surgir dissidência política. No começo do século XI, a gente tem a chegada dos turcos no contexto muçulmano, o que vai abalar bastante o poder dos árabes e dos persas. e a gente vai começar a ter muitas mudanças e mudanças muito rápidas no mundo muçulmano. Uma dessas mudanças muito importante é a fundação de um califado no Egito, chamado de califado Fatimida. Os Fatimidas eram poderosos, os Fatimidas controlavam essa região extremamente central do mundo muçulmano. E mesmo que a gente esteja falando aqui do século XII, ou seja, os cruzados já estavam na região do Levante, em Jerusalém, etc., o Egito é que era o grande foco dos muçulmanos. Então, sempre que o Egito está na jogada, tem gente interessada. Tem vários jogadores políticos tentando se aproximar do Egito. Egito, então, um lugar fundamental tanto para o contexto mais amplo do Oriente Médio, enfim, do mundo muçulmano nesse período, quanto para a vida do Saladino, né? Então, em um dado momento, em 1163, há um problema entre dois vizires do Egito, e um desses vizires, ele pede ajuda aos turcos para resguardar a posição política dele. Nesse momento, quem era o Atabeg de Mossul, já não era mais o Zeng, era o filho dele, um cara chamado Nur al-Din Mahmud Zeng. E esse Nur al-Din, ele envia o tio do Saladino, o Xirku, para o Egito para lidar com essa questão. Provavelmente, a gente não tem certeza absoluta, mas provavelmente, já em 1163, na primeira das três campanhas do Xirku no Egito, Saladino vai junto. Eles ajudam esse vizir, chamado Shawar, a garantir o seu lugar político, mas em troca, Nur al-Din queria uma porção do Egito, basicamente, um pagamento assim, absurdo, né? Não foi uma ajuda gratuita, não foi uma ajuda por pura bondade. Foi uma medida política muito bem pensada pelo Nur al-Din, né? E por isso, mandou o Xirku, que já era um comandante militar muito bem reconhecido. O Shawar, esse novo vizir, ele não vai querer pagar, vão acontecer problemas de pagamento, vai haver uma pressão do Xirku em cima desse vizir, e no ano seguinte, em 1164, o Shawar vai se aliar a um outro grupo de pessoas para tentar se livrar do Xirku e do Nur al-Din. Esse grupo de pessoas eram os cruzados, né? Então, nesse momento, os cruzados europeus, os francos, né? Como os muçulmanos chamavam, vão estar aliados com esse vizir egípcio contra o tio do Saladino. Quando esses cruzados atacam Xirku, o Nur al-Din aproveita essa oportunidade para atacar os cruzados, para atacar regiões do Egito. Então, assim, são várias manobras, um ataca o outro, um ataca o outro, e nesse momento, Xirku foge, né? Consegue escapar do ataque dos cruzados, e a gente acha que Saladino estava junto nesse primeiro momento de conflito, porque logo depois disso, o Saladino, ele é alçado ao posto de Xirna, que era uma espécie de chefe policial em Damasco. A gente sabe que Saladino não gostava dessa posição, fica ali algum tempo, e logo, a campanha do Egito recomeça. O Egito está sempre dando problema, todo ano, a todo momento, tem alguma situação acontecendo no Egito nesse momento. A segunda situação que envolve o Xirku acontece em 1167, então, quatro anos depois da primeira, Xirku volta ao Egito, e dessa vez, o Saladino participa ativamente dessa campanha. O Xirku tenta atacar o Cairo, então, ele se encaminha para o Cairo, mas o Shawar, esse nosso vizir, estava já preparado para esse ataque, ele já havia conversado com o rei cruzado de Jerusalém, um cara chamado Amorri, ou Amaurico, e eles resolvem atacar o Xirku no caminho do Cairo. O Xirku vai encontrar essa força cruzada em combate, numa batalha conhecida como Batalha de Al-Babem, e é nessa batalha que o Saladino tem um papel central. Por quê? Porque os cruzados e os muçulmanos tinham estratégias de combate muito diferentes. O Xirku sabia que os cruzados fariam uma carga com cavalaria pesada em cima da ala central do exército muçulmano, e aí, o que os muçulmanos fariam? Qual foi o plano de Xirku? Fazer com que a ala central recuasse, uma tática de fuga, é um recuo falso, a cavalaria cruzada ia perseguir essa ala central, e nisso, as alas laterais de cavalaria leve dos muçulmanos iriam circundar os flancos, iam atacar os cruzados pelos lados. Logo, a ala central, essa força central precisava ter um comandante firme, talvez experiente, porque o timing dessa fuga era extremamente fundamental para que a tática como um todo desse certo. E quem é que estava no comando dessa ala central? Saladino. Então, mesmo que Saladino aparentemente até esse momento não tivesse grande experiência militar, até onde a gente sabe, ele tinha a confiança do tio dele. O tio dele coloca ele nessa posição super central e dá certo. Eles vencem ou eles, enfim, conseguem resistir ao ataque cruzado, conseguem voltar para Alexandria, que era a base aonde eles estavam, mas a situação política deles, militar também, estava um pouco precária do Saladino e do tio, e a cidade de Alexandria é cercada. Nesse cerco, Chirco divide o exército em dois, ele foge para ir buscar ajuda e deixa o Saladino no comando da cidade de Alexandria e desse resto do exército que fica lá. Então, no momento, foi assim, o batismo de fogo de Saladino, né? Comandar uma ala, uma estratégia de fuga contra os cruzados e imediatamente cuidar de Alexandria enquanto a cidade estava sendo sitiada. Então, nesse momento, o Saladino tinha 30 anos, 1167. Ele tinha 30 anos, tinha acabado de começar a carreira militar e já tinha a confiança do tio dele, um dos principais líderes militares do Nur al-Din, né? O filho daquele cara que a gente viu, o Zeng. Por vários motivos, o Saladino, que nesse ponto tinha muito do pai dele, um cara muito diplomático, ele vai render a cidade por vários motivos, ele sempre, Saladino, até o final da vida, foi um cara muito cauteloso. Calculava muito bem os riscos, as vantagens, as desvantagens, as vitórias, os problemas. Então, ele calcula os riscos desse cerco e ele vai render a Alexandria aos cruzados e ao Shawar, aquele viziro egípcio, em julho de 1167. E aí, essa rendição de Alexandria, ela causa um certo impacto entre os cruzados. Talvez, tenham visto no jovem Saladino de 30 anos um líder sábio, uma pessoa com um certo bom senso, não quis nem acabar com a cidade, nem colocar os seus soldados a uma prova de fome. E tem até uma história, uma anedota que surge dessa rendição, que no momento que Saladino rende a cidade de Alexandria, a um nobre franco, um nobre cruzado, que sagra Saladino cavaleiro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Uma história que com certeza não é verdade, mas que fica ali no imaginário. Depois disso, a gente vai ver alguns problemas com o nosso vizir, o Shawar, novamente. Shawar, que se aliava com quem ele precisasse se aliar e depois se desaliava, vai ter um desentendimento com a Mauri, com o rei de Jerusalém e a Mauri decide que vai invadir o Egito. Então, tudo mudou nessas alianças e os cruzados resolvem invadir o Egito. Como a gente viu, o Egito era fundamental. Invadir o Egito é um grande problema. Tomar Jerusalém é ruim, mas vá lá. Agora, tomar o Egito não tinha como. E aí, o califa do Egito, porque a gente viu que o Shawar era um vizir, o califa Fatimida, ele faz uma coisa que deixa o Shawar de cabelo em pé, digamos assim. Ele pede ajuda para um grupo salvar o Egito e esse grupo era justamente Nur al-Din e Shirku. Os caras que até então estavam sendo atacados no Egito, agora vão voltar para uma terceira campanha para tentar livrar o Egito dos cruzados e quem sabe até do próprio Shawar. Shawar tenta protestar com o califa, o califa do Egito não está nem aí, manda uma carta para o Nur al-Din, Shirku vai mais uma vez com o Saladino para o Egito, então isso tudo acontece em 1168, Shirku chega no Cairo em janeiro de 1169 e aí o rei cruzado, o rei Amauri foge. Nessa fuga, as forças do Shirku e do Saladino entram triunfantes no Cairo, dá tudo certo dessa vez, nos trâmites políticos que acontecem com a chegada desses soldados, a gente sabe que Shawar é executado. E aí, a partir do momento que Shawar é executado, o grande personagem que fazia resistência a essa facção do Shirku e do Saladino, que nesse momento a gente pode chamar de uma facção zenguida, ou seja, os zenguidas eram esses governantes descendentes do zeng que a gente estava vendo nesse momento Nur al-Din, eles vão sair vitoriosos e vão agora ter um alto nível de influência sobre o Egito. Essa influência vai ser fundamental, em especial porque com Shawar morto, com Shawar executado, talvez assassinado, enfim, a gente não sabe muito bem, o califado Fatimida do Egito está sem vizir. Então, vai haver ali uma reviravolta política para se eleger um novo vizir, certamente o cargo mais importante do Egito, porque o califa é a grande figura política, mas o grande jogador realmente é o vizir. Então, veja que o início da carreira militar do Saladino se dá justamente nesse super território do mundo muçulmano, super fundamental para os muçulmanos, para os cruzados, para todo mundo nesse momento, que é o Egito. E ele se sai muito bem nesse batismo de fogo que ele vai ter ali na batalha de Al-Babén. Bom, você já comentou um pouco sobre essa trajetória do Saladino até ele virar vizir no Egito, né? Depois ele vira sultão no Egito. Então, eu queria pedir para você contar um pouco mais sobre essa parte da história do Saladino para a gente. Essa parte é super interessante porque é aqui que a gente começa a ver a sorte do Saladino. Por que eu digo isso? porque Saladino não é a primeira opção a ser o vizir, né? Inclusive, a gente tem alguma evidência de fontes, não sabemos se é verdade ou não, mas que Saladino odiava o Egito. E ele sequer queria ir para essa terceira campanha vitoriosa de 1169. Mas ele vai e o destino, né, vai dando para ele algumas sortes. Por quê? Porque, obviamente, Saladino tinha esse papel importante nessa primeira campanha que ele participa, mas quem era o grande guerreiro nesse momento era Xircu. Xircu era o grande líder militar. O tio dele é que era muito famoso. E imediatamente com o Chawar morto, o tio dele é alçado ao cargo de vizir. Então, por enquanto, o Saladino está ali, está tudo bem com ele. Acontece que Xircu morre meses depois em março. Ele chega em janeiro no Cairo e em março ele está morto. Então, Egito, o califado Fatimida está sem vizir mais uma vez. Nesse momento é que Saladino é escolhido para ser vizir. A grande questão é por quê? Por que Saladino, um jovem, ele tinha ali 31, 32 anos, tinha acabado de começar a carreira militar dele, por que ele seria escolhido vizir por um cargo tão importante de uma região tão importante? Provavelmente era uma estratégia para enfraquecer o Nur al-Din. Porque vamos de novo lembrar que o Egito era uma posição delicada e que nesse momento a gente tinha algumas divisões políticas. A gente poderia dizer que no Oriente Médio, nesse momento, as principais divisões políticas eram o Egito sob autoridade dos califas fatímidas, havia em Bagdá uma figura política não muito importante que era o califa dos Abássidas. Os turcos seujúcidas eram muito poderosos no Iraque e na Síria e a gente também tinha turcos seujúcidas na Ásia menor, em conflitos com os bizantinos numa estrutura que nós chamamos de Sultanato de Rum. Então, basicamente, as duas grandes figuras desse momento, politicamente falando, eram os fatímidas e os seujúcidas. Nur al-Din estava na facção dos seujúcidas, digamos assim, e o Egito estava na facção dos fatímidas. Então, ao colocar um personagem que nesse momento parecia um pouco inexperiente na posição de vizir, talvez algumas facções fatímidas pretendessem colocar Chircu e Saladino contra Nur al-Din ou ter influência sobre um personagem importante do contexto de Nur al-Din que era parte dos seusjúcidas, né? Então, há essa questão delicada que talvez responda é por que que Saladino repentinamente virou vizir. Agora, tem um conceito que a gente vê na historiografia islâmica, no Islã, etc., que é a ideia de baraca. O baraca é uma luz, digamos assim, que se compreende como uma glória dada por Deus. pessoas com baraca são pessoas escolhidas, são pessoas com destino a ser cumprido, que vão ter glórias, né? Isso, isso, claro, dentro de uma de uma crença mais religiosa. E é muito interessante ver como Saladino se enquadraria muito bem na narrativa de um personagem com baraca, porque ele se dá bem nessa primeira campanha, ele repentinamente vira vizir porque o tio dele morre, e ele se sai muito bem como vizir. Ele enfrenta três graves problemas logo que ele assume essa posição, ele precisava estabelecer a autoridade dele, né? Saladino entendia como bom filho de Ayub ibn Shadi, aquele homem bastante diplomático, Saladino sabia que precisava se estabelecer como vizir. Só teu título não adiantava. Então, assim que ele assume, ele vai tentar alterar bastante a cara do exército. Por quê? Porque o exército Fatimida, a infantaria, pelo menos, era composta em grande medida por sudaneses. O que são sudaneses? São africanos negros, nesse caso, vindos provavelmente das regiões da Núbia, ou seja, do sul do Egito. Ele vai tentar trocar porque esse exército era tradicionalmente leal ao califa e ele quer um exército leal a ele. Claro que essa infantaria não vai gostar disso, eles vão se rebelar, eles vão tentar atacar as forças do Saladino, vão ser rapidamente destruídos. Um mês depois disso, um ou dois meses depois disso, francos e bizantinos tentam invadir a cidade de Damieta no Egito, enquanto isso está tendo um complô interno contra Saladino. Então, Saladino tem inimigos no exército, na corte e nos vizinhos francos e bizantinos. O que ele faz? Ele derrota muito rapidamente a rebelião dos soldados, ele suporta o cerco de Damieta por 50 dias e o cerco acaba e os francos e bizantinos vão embora e ele consegue suprimir também essas intrigas palacianas contra ele. Tudo isso em seis meses. Então, nos primeiros seis meses do vizirato, digamos assim, de Saladino, ele já tinha enfrentado um monte de coisa e ele estava bem no olho do furacão. Com um pé no Egito, com uma aproximação política com o Nuraldin, com os cruzados à sua porta. Então, aqui a gente já vê ele numa posição importante. Acontece que, como a gente falou um pouco mais cedo, Saladino era um homem muito religioso. Ele era um homem que dava muita atenção para a religião e ele estava em um contexto que a gente costuma chamar de reavivamento sunita. O Islã estava, nesse momento, dividido em duas facções eminentemente políticas, os xiítas e os sunitas. Os seujúcidas eram sunitas, os fatímidas eram xiítas e Saladino era muito ocioso do sunismo. O Saladino era um sunita. E a gente consegue imaginar que, nesse momento, muito mais do que está pensando em Jerusalém, o grande foco do Saladino era, na verdade, acabar com o califado xiita dos fatímidas. E, como vizir, ele tinha essa grande chance. Ele poderia mudar por dentro esse califado e se livrar do califa xiita e aumentar o poder do sunismo nessa região. Então, a gente vai ver que isso vai acontecer. Porque, no ano seguinte, em 1170, o ano seguinte a que ele vira vizir, ele está se sentindo muito mais seguro, está vendo que o seu poder está bem estabelecido e ele começa a fazer pequenos ataques contra os francos, contra os cruzados. A gente não está falando de uma guerra santa, efetivamente. A gente está falando de razias para atrapalhar o inimigo e para conseguir um butim interessante para o exército, enfim. E aí, mais uma vez, Saladino tem sorte. porque em 1171, o califa fatímida fica doente. Quando esse califa fica doente, o Saladino começa a tirar o nome dele da oração de sexta-feira. O que é isso? Toda sexta-feira, os muçulmanos fazem uma grande oração comunitária. E no Cairo, essa oração era feita em nome do califa fatímida. Saladino quer testar as águas e ele tira o nome do califa para ver como que a cidade vai reagir. Mais uma vez, o Saladino tem sorte com a morte de outra pessoa e o califa fatímida morre com 20 anos. Super novo. Nisso, o filho desse califa não é alçado a califa e num primeiro momento o Cairo, o Egito fatímida está sem califa. Está sob comando total do vizir. E quem era o vizir? O Saladino. E aí, finalmente, no dia 17 de setembro, uma sexta-feira, a oração que tinha tirado o nome do califa fatímida agora incluiu o nome do califa Abássida. O califa Abássida era o califa sunita que ficava lá em Bagdá. Ou seja, era o fim dos fatímidas. Sem ter que fazer quase nada, digamos assim, o Saladino consegue se livrar desse califado xiita porque ele consegue não alçar o filho do califa àquela posição. O califa morre com 20 anos e aí, de repente, Saladino é efetivamente o sultão do Egito. Sultão, o líder militar, o grande governante, teoricamente, sob autoridade, primeiro, dos atabegues de Mossul, os zenguidas que a gente estava falando, mas também sob autoridade do califa Abássida, que seria, em teoria, o líder desse mundo muçulmano. E aí, agora, como basicamente sultão do Egito e também o vizir, o sultão, um cargo acima, entre 1171 e 1173, o Saladino vai reforçando a posição dele, ele vai atacando os cruzados, mas isso não vem de graça. Porque quanto mais ele cresce no Egito, mais ele se afasta daquele cara que era o chefe dele, digamos assim, o Nur-Aldin, o filho do Zeng. Isso vai trazer problemas entre os dois, o Nur-Aldin tem medo das ambições políticas do Saladino no Egito, de novo, Egito muito rico, muito poderoso, e ele começa a cobrar uma taxação alta do Saladino. O Saladino não paga e o Nur-Aldin começa o quê? A preparar a invasão do Egito. Então agora em pessoa o Nur-Aldin vai lá até o Egito se livrar desse cara que ele confiava muito que era o Saladino. E aqui, mais uma vez, o Saladino tem sorte com alguém morrendo. O Nur-Aldin morre em 1174 antes de fazer o ataque ao Egito e agora Saladino está livre para perseguir todas as ambições políticas dele. Ele é sultão do Egito e de repente a Síria, essa região de onde ele vem estava sem aquela figura poderosa que era o Nur-Aldin. E para aumentar um pouco mais a sorte do Saladino ainda, o Baraka do Saladino, quem também morre? Amauri, o rei de Jerusalém no mesmo ano, poucos meses depois do Nur-Aldin, também em 1174. Agora, com o rei de Jerusalém, Nur-Aldin, Amauri morto. Com Nur-Aldin, o Atabeg de Mossul morto. Com Chirco, o grande líder militar morto, o Saladino provavelmente era uma das figuras mais poderosas do mundo islâmico e do mundo cruzado nesse momento. Sultão do Egito, livre para perseguir suas ambições, bastante jovem ainda. Então, com essa posição dele muito assegurada no Egito, que ele vai começar uma nova campanha, talvez a campanha que ele mais tivesse ambição, apesar de ser sultão do território mais rico, a ambição dele estava na Síria. E é o que ele vai fazer a partir de 1174. ele vai se encaminhar para tentar submeter também ao seu controle político e religioso a Síria. Você está ouvindo o História FM Aproveitando o gancho do fim do bloco anterior, eu quero te perguntar como é que foi essas campanhas do Saladino na Síria? Bom, como a gente viu, ele só parte para a Síria depois que ele assegura a posição dele no Egito e que ele entende que é o momento certo. De novo, muito importante lembrar que Saladino, as fontes, todas as fontes nos mostram isso, Saladino era um líder político e militar extremamente cauteloso. Então, ele primeiro, a gente sabe, é certo que Saladino queria a Síria, mas ele não faz nada até Nur al-Din morrer. Quando Nur al-Din morre, ele espera um pouco e ele imaginava que talvez alguns líderes locais fossem chamar ele para resolver as disputas de sucessão política na Síria depois da morte desse Zengida, do Nur al-Din. Isso acontece, ele é convidado, ele entra em Damasco, uma das cidades aonde ele cresceu e ele tem, então, um lugar firme para pôr o pé na Síria, Damasco. A partir dali, o foco dele vai ser a segura, manter a sua posição segura no Egito e começar a expandir a sua posição e também manter segura, claro, na Síria a partir de Damasco. O que ele precisa fazer para conseguir manter essa posição e se expandir? Ele precisa submeter duas das principais cidades da Síria, Alepo e Mossul. Só que tanto Alepo quanto Mossul tinham chefes atabegues zenguidas, ou seja, os caras da família lá do zeng, do Nuraldin, dos patronos políticos do pai do Saladino, do tio do Saladino e do próprio Saladino. Saladino, entendendo essa situação, ele vai constantemente se propagandear como o herdeiro político de Nuraldin. Nuraldin tinha filhos, tinha sobrinhos, mas ele vai se colocar como o herdeiro político. E nessa herança política, ele também poderia, basicamente, deixar a mensagem de que ele era um unificador, porque ele ia ter o Egito e a Síria, ia unir esses dois importantes espaços do mundo muçulmano sob a crescente, digamos assim, o símbolo islâmico do sunismo. Então, claro, isso é uma propaganda que não necessariamente funciona, mas a gente vê que ele está ali planejando essa campanha síria dele com cuidado. Ainda em 1174, ele vai para a cidade de Oms, ele nem precisa fazer um cerco, porque a cidade recebe ele muito bem, e dali, então, ele tem agora Damasco, Oms, e ele vai seguir para Alepo. Ele segue para Alepo, que é o grande foco dele, a cidade que ele queria muito conquistar, em 1175. Alepo era uma grande fortaleza, o cerco seria muito difícil, em especial, porque quem estava apoiando Alepo, os nossos amigos, os cruzados. Vamos ver que a gente está aqui num contexto meio de cruzadas, mas dá para perceber como diferentes chefes muçulmanos e diferentes nobres cruzados faziam alianças se fosse necessário, né? Então, em vários contextos, a gente vê aqui cruzados ajudando muçulmanos contra outros muçulmanos, ou muçulmanos ajudando cruzados contra outros cruzados, e esse é um caso, os cruzados apoiam Alepo, e Saladino vai ter dificuldades com esse cerco. E nós sabemos que Saladino não era muito fã do cerco, porque o cerco é muito dispendioso, podem ser meses perdendo a moral dos soldados, perdendo mantimentos, perdendo posições políticas em outros lugares. Mas, nesse meio tempo, Alepo envia um assassino. Um assassino, um membro de um secto xiita, né? Que, que um secto que era famoso por cometer assassinatos. Inclusive, é daí que vem a palavra assassino desse secto, né? Esse assassino tenta matar Saladino, Saladino escapa desse ataque, a cidade de Mossul, outra cidade importante, também vai se levantar contra Saladino, os cruzados vão atacar Saladino, e nesse momento, então, Saladino tá cercado de inimigos. Ele tá contando basicamente com Damasco e Oms na Síria, além, claro, do Egito. Então, o que que ele faz? Contra gosto dele, ele faz um acordo com os francos, com os cruzados. Então, agora, os cruzados já não são um grande problema nesse momento pra ele, e ele parte de novo pro ataque de Alepo e Mossul. Ele tá ali tentando conquistar essas, esses espaços. As forças de Alepo atacam Saladino no caminho, né? Tentam interceptar o Saladino em 13 de abril de 1135, numa batalha conhecida como Batalha dos Chifres de Hamah. Eles são destruídos por Saladino, né? Mas Saladino não consegue tomar a cidade. Então, ele conseguiu derrotar os soldados de Alepo, mas ele não toma Alepo. Aí, ele continua suas campanhas ali, um ano depois, ele vai conseguir derrotar as forças de Mossul. E veja, ele não conseguiu Alepo, mas a imagem dele e o reconhecimento dele tá aumentando. E ele, nesse momento, ele vai começar a tentar jogar com essa propaganda. Eu já havia dito que ele se colocava como herdeiro dos Enguidas, como unificador do Islã, mas agora ele começa também a se colocar como uma espécie de campeão da Jihad. A Jihad é a Guerra Santa. Então, a gente tem Saladino se colocando como sultão do Egito, meio que sultão da Síria também, campeão do Islã, o herói da Jihad, o unificador, tudo isso dali perpassando a propaganda que Saladino tenta fazer porque essa propaganda pra ele era muito fundamental. Como a região da Síria era muito fragmentada em chefias locais, quanto melhor essas cidades receberem ele, menos cerco ele tem que fazer, menos conflito ele vai ter, menos morte de soldados ele vai ter. Então, ele tá tentando conquistar cidades por convite político, por ser visto como um unificador num mar de desagregação islâmica, digamos assim. mesmo com essa propaganda ele não consegue submeter a Lepo, ele ainda quer a Lepo, ele não consegue, ele participa de mais alguns combates, mas ele vai voltar pro Cairo em setembro de 1176. Então, ele conquista muita coisa, mas ele não consegue nesse momento ainda conquistar a Lepo. Isso vai vir só um pouco mais à frente ainda. Uma parte significativa da atuação dele nessa época foi a campanha contra a seita dos assassinos que você já mencionou e um dia eu quero fazer um episódio só sobre eles, né? E aí eu queria pedir pra você explicar um pouquinho melhor quem eram esses assassinos e como é que foi essa campanha contra eles. Essa é uma pergunta super interessante porque os assassinos eles são muito famosos, né? Se alguém aqui já jogou Assassin's Creed sabe que esses assassinos são famosos, em especial o Assassin's Creed 1, né? Que se passa justamente nesse contexto. Só que apesar dessa fama, talvez a gente acabe vendo eles de maneira um pouco mais organizada e talvez até um pouco mais romântica do que efetivamente eles eram. Por quê? Porque o que a gente chama de assassinos na verdade eles usavam pra si mesmos um termo chamado batinia, né? Então eles também eram chamados de achachin mas batinia era o termo mais comum. Eles eram uma tarika ou seja, um secto um caminho do xiísmo. Então assassinos, né? a batinia era esse caminho essa tarika xiita que vai ser denominada de ismailismo nizari. Esse ramo essa tarika do xiísmo eu não vou entrar aqui a gente talvez possa falar sobre isso em algum outro momento em algum outro episódio mas eu não vou aqui ficar entrando nas diferenças religiosas etc, né? Porque a gente tá falando aqui do Saladino especificamente dos assassinos mas o fato é que esse ramo xiita do ismailismo nizari vai surgir por conta de uma briga de sucessão entre dois califas fatímidas do Egito lá em por volta de 1090 um cara chamado Nizar ibn al-mustansir e o irmão dele al-mustaili al-mustaili acaba ganhando essa briga de sucessão mas muitos xiitas apoiam o Nizar o Nizar ibn al-mustansir por isso ismailismo nizari porque são os seguidores desse Nizar havia um um personagem nesse momento chamado Hassan Isabah que apoiava esse Nizar ou seja apoiou apostou no cavalo errado digamos assim e em 1090 ele tem que fugir do Cairo porque ele apoiou o personagem errado por uma série de artimanhas e de maneira muito esperta esse Hassan Isabah ele captura um forte no Irã um castelo chamado castelo de Alamut nesse castelo ele se fortifica é um castelo montanhoso e ele basicamente monta uma escola religiosa ali os Nizari esses adeptos do Nizarismo que começam a seguir o Hassan Isabah eles vão capturando mais castelos eles vão se tornando um pouco mais famosos e meio que formam um pequeno estado xiita informal então é uma seita mas a gente também pode ver os assassinos como uma espécie de força política xiita lembrando num contexto de fragmentação entre xiitas e sunitas entre os fatímidas do Egito e os seujúcidas lá da Síria do Iraque etc dois anos depois de formarem de capturarem o castelo de Alamut e de começarem a ficar famosos eles vão cometer o primeiro assassinato eles vão começar a se tornar famosos por isso por serem personagens xiitas que tentariam matar sem conflito bélico assim de maneira mais eficaz e direta importantes chefes sunitas no começo do século XII ali por volta de 1103 eles se expandem para a Síria justamente para essa região dos seujúcidas dos sunitas e vão assassinando chefes militares chefes políticos vizires atabegues etc e os seus júcidas vão ter um grande problema com esses assassinos tanto que no tempo do Saladino o chefe desse secto xiitanizari dos assassinos era um cara chamado Rashid al-din Sinan e o que o Rashid vai fazer nesse momento do Saladino ele vai se aliar com o rei cruzado de Jerusalém o Amaury porque o foco desses assassinos era se livrar do Nur al-din como a gente viu aquele chefe zenguida que estava lá em Mossul Damasco etc o Nur al-din vai morrer antes que os assassinos possam se mover contra ele e tudo isso vai ser muito conturbado porque Amaury faz um pacto com os assassinos mas os templários e os hospitalários que eram soldados de um secto religioso cristão não se davam bem com os assassinos aqui a gente vê a história do Assassin's Creed de novo enfim é uma bagunça mas tudo bem eles fazem uma aliança para tentar se livrar do Nur al-din mas não conseguem então agora o foco quem era? o próprio Saladino a primeira tentativa de assassinato do Saladino vai ser justamente naquele cerco de Alepo que a gente estava falando 1175 depois vai haver um outro ataque contra ele em 1176 esse ataque quase vai dar certo o assassino chega a bater no Saladino mas Saladino estava muito bem armado com uma armadura eficaz não morre não se machuca gravemente nem nada e aí ele se cansa desses caras tentando atacar ele durante cerco escondidos etc a gente tem a sensação de que Saladino era um homem muito cavaleiresco muito cortês muito honrado a imagem que as fontes passam a propaganda do Saladino era essa então ele não suporta esses assassinos tentando pegar ele em momentos específicos sem serem anunciados e ele cerca Masyaf que era um dos fortes dos assassinos na Síria o foco dele era acabar com esses assassinos nessa região mas como nós vimos Saladino não gostava de cercos e cercar um castelo na montanha deve ser uma experiência terrível os castelos dos assassinos costumavam ficar nas montanhas da Síria e do Irã então como também além de ser um cara que não gostava de cercos ele era um grande diplomata ele acaba fazendo justamente uma trégua com o Rashid Adin Sinan o cara que queria matar ele depois dessa trégua até onde a gente sabe tudo fica bem entre Saladino e os assassinos então é uma campanha que do ponto de vista prático termina muito bem um sucesso sem perda de vidas sem um grande cerco sem nenhum grande problema e os assassinos vão continuar espalhando o chiísmo e pra gente imaginar uma coisa é os como eu falei os assassinos eram chiítas e Saladino era um sunita que queria expandir o sunismo pra ele ter feito um acordo com os assassinos é porque ele realmente não queria fazer esse cerco de Maciaf mas enfim dá tudo certo os assassinos seguem matando alguns chefes cruzados alguns inimigos seujúcidas e vão desaparecer na verdade desaparecer não enquanto força política eles vão sofrer demais com a invasão mongol do século 13 ali por volta de 1270 os mongóis invadem o Oriente Médio Bagdá etc vão se livrar desses assassinos mas o secto ismailita nizari do chiísmo existe até hoje tanto que o imã dos nizari é um cara chamado Aga Khan que tá aí bem vivo etc eles só não cometem mais aqueles assassinatos no estilo que a gente costuma imaginar e até romantizar um pouquinho as vezes mas eles de fato foram personagens importantes no contexto das cruzadas e desse embate político entre sunismo e chiísmo e eu digo que embate político porque efetivamente muito mais do que religioso era o embate entre forças fatímidas e seujúcidas e outras mas era um grande embate político nos anos que se seguiram o Saladino se envolveu em batalhas e conquistas em territórios como Palestina Mesopotâmia Alepo Mossul o que é que dá pra falar dessas conquistas? também é um momento super importante da vida do Saladino porque depois daquelas primeiras campanhas da Síria ele vai voltar pro Egito vai seguir construindo madraças madraças eram essas escolas islâmicas que levavam o sunismo adiante então Saladino tava extremamente preocupado em construir muitas madraças em fazer essa campanha pela construção de um islã mais forte só que claro Saladino também precisa fazer a parte prática de ir se expandindo e fazer essa unificação acontecer então em 1177 continua com campanhas militares fora do Egito ele vai entrar em alguns pequenos conflitos com os cruzados na Palestina e eu digo pequenos porque num dado momento ali ele de fato sofre uma derrota mas não abala ele não abala o exército ele continua conquistando outras pequenas vitórias imediatamente depois desses conflitos na Palestina com os cruzados ele volta pra Síria ele volta pra Síria em 1178 ele fica por ali o ano em 1179 ele consegue uma vitória muito decisiva contra os francos que também estavam nesse contexto todo numa batalha que é conhecida como Batalha do Val de Jacó e ali ele vai tomar um forte bastante importante o castelo de Chastelê e aí nesse momento durante esse momento de retomada de campanhas na Palestina na Síria etc ele vai ter de novo a morte de mais um rival trazendo sorte pra ele porque em 1181 o Saladino vai ficar sabendo que o Emir de Alepo que era o filho de Nuraldin morreu e a gente viu lá Alepo era a grande cidade que Saladino queria conquistar então ele tenta correr contra Alepo mas nesse momento tanto os outros pretendentes de Alepo quanto os cruzados estão bem ligados no que o Saladino tá querendo fazer e mandam um cruzado muito famoso pra quem já assistiu o filme das cruzadas eu esqueci o nome agora né mas tem um filme com o Orlando Bloom que é sobre as cruzadas quem viu esse filme conhece esse cruzado famoso Reinald de Chatillon era um cruzado guerreiro aparentemente muito problemático ele se alia com Mossul e ambos atrapalham Saladino como é que Reinald de Chatillon atrapalha Saladino ele tenta se encaminhar lá pra Medina pra Meca pra interceptar alguns peregrinos muçulmanos Saladino não podia deixar isso acontecer porque ele era como sultão do Egito ele era o guardião dos locais sagrados de Meca e Medina muito mais importantes nesse contexto do que Jerusalém então isso acaba atrapalhando um pouco Saladino e ele não consegue tomar Alepo mais uma vez ele tem a dificuldade com essa cidade aí 1182 tá ali na Síria mais uma vez ele segue fazendo vários ataques aos cruzados aos sírios e nesses ataques itinerantes assim ele vai avançando pela Mesopotâmia e atacando nisso ele vai aumentando o exército ainda nesse ano 1182 ele vai seguir essas campanhas agora indo ao leste do rio Eufrates ou seja indo mais profundamente ali pra Síria etc ele vai conquistando várias cidades vai sofrendo pequenas razias dos francos mas ele não liga ele continua firme porque o foco dele continuava sendo Alepo e Mossul em 1183 ele tem que de novo deixar um pouco desses ataques porque o René de Chatignon tá mais uma vez causando alguns problemas é nesse momento na verdade que René tenta atacar Medina 1183 e de novo atrapalha só que dessa vez o Saladino vai ter mais sucesso em maio desse ano ele volta pra Alepo e finalmente em junho a cidade se rende então agora o Saladino finalmente tem Alepo os próximos anos vão ser de conflito com esses cruzados 1183 1184 em 1185 ele volta pra região da Síria e tenta capturar Mossul ele consegue capturar Mossul em 4 de março de 1186 e agora ele tinha o Cairo Alepo Mossul e Damasco então ele finalmente nessas campanhas pela Palestina Mesopotâmia ele consegue o que ele queria o controle de 4 cidades importantíssimas no Egito na Síria agora Saladino era indiscutivelmente uma das figuras mais importantes do Islã realmente na virada do século XII pro século XIII ele era essa figura extremamente importante talvez quem se comparasse a ele era o sultão seu Júcido de Rum lá da Ásia Menor um cara chamado Kilit Arslan II muito famoso entre os bizantinos e entre os cruzados também mas Saladino tinha já essa grande fama já tinha feito o nome dele de forma muito intensa tinha efetivamente conquistado cidades perdido poucas batalhas perdido poucos soldados campanhas muito vitoriosas e finalmente feito esse grande projeto de unificar Cairo, Alepo, Mossul e Damasco se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistória arroba gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar Bom, é impossível fazer um episódio sobre o Saladino e não falar das guerras dele contra os cruzados então eu vou dividir essa pergunta em duas primeiro eu queria saber sobre a história dele na segunda cruzada e aí depois a gente fala da terceira mas enfim como é que foi a atuação dele na segunda cruzada? a atuação direta do Saladino na segunda cruzada foi muito pequena porque ele era bastante jovem quando a segunda cruzada aconteceu a segunda cruzada acontece anos antes dessas campanhas do Saladino mas ele certamente testemunhou as coisas que foram acontecendo porque quem participou de maneira muito intensa da segunda cruzada foi Zeng que ia ser o patrono do pai dele ia ser é o pai do Nur al-din que foi uma grande figura na vida do Saladino mas a gente pode na verdade ver as consequências da segunda cruzada afetando aí sim mais diretamente a vida do Saladino porque veja foi no contexto da segunda cruzada que a cidade de Damasco passa para as mãos de Nur al-din é assim é na esteira dos anos seguintes que Nur al-din consegue conquistar Damasco que o Egito entra no espaço de conflito entre cristãos e muçulmanos e a gente viu como Egito e Damasco ou seja Egito e Síria Fatimidas e Seujúcidas eram espaços e personagens e grupos importantes na carreira do Saladino e muito do que se passa nessas regiões e entre esses personagens nessa no século 12 está acontecendo por ecos por efeitos da segunda cruzada então a gente poderia entender que os efeitos de longo prazo desse momento dessa segunda cruzada se estendem por todo o século 12 esses efeitos também vão envolver questões internas dos cruzados essas questões internas esses problemas entre cruzados vão continuar aparecendo depois da segunda cruzada mas também depois que Saladino conquista Mossul ou seja 40, 30 anos depois e dentre esses problemas e esses personagens cruzados que vão surgir a partir dessa segunda cruzada um deles é Reino de Chatillon entre 1186 e 1187 vão acontecer dois eventos muito marcantes na vida do Saladino e que claro estão aqui acontecendo quase 40 anos depois da segunda cruzada mas que estão num grande contexto de relações cruzadísticas digamos assim e que vão precipitar a terceira cruzada esses dois eventos ultra importantes na vida do Saladino a gente não tem como não falar deles de fato são primeiro a batalha de Hattin também chamada da batalha dos chifres de Hattin ou dos cornos de Hattin que vai acontecer em julho de 1187 e finalmente a conquista de Jerusalém entre setembro e outubro de 1187 então o que foi isso nesse contexto de aqui do finalzinho das últimas décadas do século 12 os cruzados estão enfrentando várias questões que envolvem a sucessão um dos reis de Jerusalém e nesse momento um dos reis escolhidos é um cara chamado Guy de Luzignon ele não era apoiado por todos os nobres isso vai trazer uma série de problemas Saladino vai entrar nesse contexto de problemas e vai fazer o cerco a uma cidade cruzada e nisso as forças do rei de Jerusalém vão tentar se encaminhar contra Saladino Saladino nesse momento faz uma tática de combate extremamente inteligente ele sabe que esses cruzados estão se aproximando dele e ele se posiciona de uma tal forma que ele se coloca entre um lago que tinha nessa região e os cruzados ele força os cruzados acamparem numa região muito árida muito seca e sem acesso a água isso claro já destrói bastante a moral dos cruzados que vão marchar contra Saladino Saladino vai mandar um destacamento de cavaleiros e arqueiros turcos contra esses cruzados que vão tentar fugir para o lago e nisso o Saladino intercepta eles também e os cruzados vão ter uma derrota assim esmagadora Saladino conquista ele captura vários nobres cruzados incluindo o próprio Gui de Luzignon vários vão ser mortos enfim é uma derrota terrível para os cruzados diante dessa derrota ou na verdade Saladino diante dessa grande vitória ali dois meses depois ele marcha para Jerusalém ele cerca Jerusalém e ele decide que ele vai tomar a cidade e aqui é que talvez a gente veja um pouco da fama do Saladino no ocidente se formando a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois ele tenta tomar a cidade com o menor número possível de mortes envolvidas exatamente o contrário do que os cruzados fizeram lá em 1099 1098 1099 e ele consegue o cerco dura menos de dois meses ele muitas pessoas não são mortas é uma cidade tomada com um nível impressionante assim de de cuidado digamos assim e agora ele também é o senhor de Jerusalém o protetor de Jerusalém para Saladino isso era muito importante porque depois de ter sedimentado sua posição política agora ele é também um campeão da guerra santa e a gente vai vai ver que a partir desse momento dessas consequências de longo prazo do movimento cruzadístico e da relação do Saladino com esse movimento é que ele vai entrar de cabeça na guerra santa digamos assim e como é que foi a atuação dele na terceira cruzada né ou pelo menos os episódios mais marcantes essa terceira cruzada é a cruzada do Saladino na verdade a terceira cruzada é a cruzada do Saladino e de Ricardo Coração de Leão dois personagens que não se encontram pessoalmente mas que estão de lados opostos desse momento então basicamente essa terceira cruzada é muito famosa por ter sido a cruzada dos reis né primeiro a gente tem bom um passo atrás aqui né os cruzados são terrivelmente derrotados na batalha de Hattin Jerusalém é tomada pelos muçulmanos isso faz com que quase que imediatamente alguns reinos reinos europeus se organizem para tentar reverter esses resultados os primeiros a seguir para Jerusalém para o Oriente Médio são os alemães né os germânicos sob comando do sacro imperador Frederico Barbarossa famoso também mas ele Frederico morre assim que chega na região tem várias histórias com relação a isso também mas o fato é que fica então a cargo a cruzada do rei francês Felipe Augusto e do rei inglês Ricardo I Ricardo Coração de Leão mas é Ricardo quem efetivamente provavelmente já era um cara que já tinha um espírito meio bélico já tinha vontade de se sagrar como um guerreiro importante que é quem realmente abraça essa cruzada e Ricardo tem alguma sorte porque depois de tantas campanhas etc a situação interna do exército do Saladino já não estava muito boa porque o Saladino estava constantemente falando de uma guerra santa contra os cruzados mas a gente tem que lembrar de uma coisa as cruzadas só faziam sentido na cabeça dos ocidentais para os muçulmanos era mais um poder local fragmentário que estava na região só que esse poder não era muçulmano era cristão então a ideia de lutar contra os cristãos não necessariamente convencia os exércitos tanto que vários chefes muçulmanos estavam ali constantemente se aliando com esses cruzados então esse não era um ponto que funcionava muito bem e os exércitos de Saladino já estavam se cansando talvez já estavam com a moral baixa diante de toda essa ideia de guerra santa tanto é que a cidade de Acre é tomada de Saladino os cristãos tomam Acre e a situação do Saladino vai ficar mais delicada justamente quando o Ricardo I chega em Acre em junho de 1191 Ricardo já era conhecido como um grande guerreiro então quando ele chega em Acre chega também a fama dele uma figura celebrada uma figura que causa um impacto entre os cruzados mas também causa um certo impacto entre os muçulmanos os franceses logo voltam Felipe não estava muito interessado nisso e Ricardo vai se tornar o único comandante da terceira cruzada então aqui nós temos duas talvez uma das poucas cruzadas que tem marcadamente os seus dois líderes como as figuras colocadas um contra o outro Ricardo coração de leão do lado dos cruzados e Saladino do lado dos muçulmanos é por isso que a terceira cruzada é certamente uma das mais famosas então os cruzados começam a massacrar mais muçulmanos os muçulmanos começam a massacrar mais cristãos e mais cruzados e tudo indica que Saladino que sempre foi muito cauteloso ele começa a ficar um pouco aflito com o Ricardo a gente começa a ver que nesse momento que as campanhas militares do Saladino já não estão dando os mesmos resultados que deram nos tempos do Egito e nos tempos da Síria Saladino e Ricardo vão marchando pelas costas da região do Levante Ricardo queria assegurar a sua posição pra depois reconquistar Jerusalém e Saladino queria se livrar o mais rápido possível do Ricardo e como o Saladino tava se apoiando num discurso de Guerra Santa ele não podia perder Jerusalém de jeito nenhum esses dois exércitos de Ricardo e Saladino vão se encontrar numa floresta em Arsuf em setembro de 1191 e vai ser uma grande derrota do Saladino uma das poucas derrotas que ele teve só que aí chega o inverno tanto Ricardo quanto Saladino começam a ficar se preocupando com questões internas que eles tinham que ligar e Ricardo enfrenta um problema Ricardo queria atacar Jerusalém mas nenhum outro chefe cruzado queria atacar Jerusalém a preocupação da maioria dos cruzados que já estavam na Terra Santa digamos assim era de se manter lá de lidar com o Egito de lidar com os muçulmanos como um todo Jerusalém acabava não sendo tão importante assim mas Ricardo queria porque queria porque queria ele ataca Beirute uns meses depois em junho de 1192 ele poderia ter continuado em direção Ascalon e enfim a outras cidades quase que se encaminhando para o Egito mas ele ainda queria atacar Jerusalém como resposta a esse ataque de Beirute o Saladino também tentando entender que o Ricardo estava fazendo ataca a cidade de Jaffa onde estavam os cruzados Saladino toma Jaffa sem grandes mortes mas o Ricardo que estava indo em direção a Ascalon volta para Jaffa enfim tem ali um um embrólio em que ninguém sai ganhando os muçulmanos não querem atacar os cruzados os cruzados não querem atacar os muçulmanos está todo mundo cansado desses conflitos Ricardo precisava voltar para a Inglaterra e estava com pressa de voltar para a Inglaterra e não podia voltar sem conquistar Jerusalém tem ali todo um grande problema o Saladino também estava com muita pressa e o resultado é que eles vão negociar os cruzados não tomam Jerusalém mas conquistam alguns territórios importantes o Saladino deixa esses territórios com o Ricardo e a gente vai ter ali o fim dessa terceira cruzada então talvez as passagens mais marcantes sejam justamente esse choque entre imagens políticas Saladino muito famoso Ricardo Coração de Leão muito famoso não é à toa que essa cruzada fica no imaginário das pessoas Saladino morreu em 1193 em Damasco mas ele ainda é muito lembrado até hoje e me parece que isso acontece ao menos no ocidente porque houve um certo esforço no próprio ocidente de preservação de uma memória sobre o Saladino né porque tipo pelo que eu li ele foi bastante admirado até pelos inimigos dele na Europa a ponto de ele ser associado até a ideais de cavalaria medieval e tal então eu queria pedir pra você explicar pra gente quais atitudes fizeram com que Saladino fosse admirado pelos adversários e sobre a memória e sobre a memória a respeito do Saladino hoje uma questão super interessante porque apesar de ser visto como o grande campeão do Islã o grande campeão das cruzadas etc é o ocidente que se lembrou de Saladino né durante muitos séculos o Saladino foi mais um chefe sunita um muito bem sucedido um chefe que entrou pra história mas ele não era esse grande campeão não era visto pelo oriente como esse grande campeão da mesma forma que o ocidente via inclusive tem alguns autores que defendem que essa lenda essa visão mais mitológica do Saladino essa memória do Saladino ela volta pra pro mundo muçulmano quando os europeus tem alguma influência nessa região ali no século 19 e 20 que é aí que eles trazem a memória desse Saladino e aí a gente tem que lembrar o seguinte como eu comentei um pouco antes as cruzadas elas eram um movimento visto de uma tal maneira pelos europeus mas nunca tiveram esse grande nível de importância pro mundo islâmico simplesmente porque enquanto as cruzadas tão acontecendo o Islã tá fragmentado o Islã político esse mundo político do Islã tá fragmentado entre diferentes emires entre sultão aqui sultão ali sunita ali shiita aqui é uma luta política bastante regional em especial porque quase ao mesmo tempo que as cruzadas acontecem muitas forças turcas começam a vir da Ásia Central pro Oriente Médio e esses turcos alteram o cenário político da região então as cruzadas tem um papel muito importante no imaginário ocidental mas talvez não tenham esse grande papel na visão do Islã né então quando esses cruzados que em alguma medida em especial aqueles que vão chegando não os que já estão lá mas os cruzados que constantemente vão chegando eles vão chegando com um certo senso de guerra santa e eles começam a se deparar com um chefe muito diplomático lembrando que Saladino aprendeu muita diplomacia com Ayub o pai dele vão se deparando com um chefe muito galante o cara que conquistou Jerusalém sem derramamento de sangue um cara muito diplomático um cara unificador então cada vez que a gente vê personagens voltando das cruzadas ou ou que estiveram lá e estão escrevendo sobre a gente vai ver a imagem do Saladino Simão se criando e talvez é aí que se crie a imagem dele como um um grande líder muçulmano das cruzadas né como o defensor do Islã porque como a gente viu boa parte da vida do Saladino é gasta em campanhas no Egito e na Síria a luta pelo sunismo era o foco do Saladino né talvez até o fim do califado Fatime da Shiita fosse um dos grandes focos de vida do Saladino claro que ele também se apoia na imagem ele também assume a imagem de Guerra Santa mas essa imagem não cola tanto no mundo islâmico como cola no mundo cristão e aí pros cristãos é super interessante ver esse personagem encarnando digamos assim o Islã e a Guerra Santa e a defesa por Jerusalém e Calia que era um cara altamente diplomático então a gente poderia imaginar que que é desse trato político que o Saladino tinha que vai se criando essa imagem de cavalaria medieval dele e de fato tanto que eu até comentei e existem anedotas que dizem que ele foi sagrado cavaleiro existem anedotas que surgem depois que ele secretamente se converteu ao cristianismo que ele na verdade tinha parte da família dele era cristã europeia enfim vão surgindo várias histórias porque ele se torna um personagem muito chamativo e aí por ironia em grande medida é o ocidente que conserva a imagem que a gente tem do Saladino hoje não é o mundo islâmico é o mundo cristão que vai emprestar depois talvez a imagem de um campeão da guerra santa ao islã então uma coisa que a gente pode tirar disso é que claro a atuação dele nas cruzadas é muito importante mas quando a gente está olhando pelo lado da história do islã a vida do Saladino maior parte dela foi exercida passou entre Egito e Síria eram as duas campanhas que interessavam a ele os anos finais de Saladino é que envolvem a terceira cruzada tanto que ela acaba ali em 1192 e ele morre em 1193 então há muito mais ao Saladino do que os conflitos dele na terceira cruzada mas é a imagem que fica talvez por conta dessa memória conservada pelo próprio ocidente Recomendações de leitura para quem quer aprender mais sobre esse assunto quem ouviu gostou e quer ir além do podcast se você tivesse que recomendar livros para o pessoal sobre Saladino ou sobre essa história que cerca Saladino em si porque eu duvido que tenha alguma biografia dele em português mas enfim qualquer coisa que ajude o pessoal a conhecer melhor Saladino e o contexto onde ele viveu o que você recomenda? Olha um livro que eu acho que todo mundo que se interessa por esse assunto deveria ler é As Cruzadas Vistas Pelos Árabes de Amin Maluf é um livro que tem seus probleminhas não é um livro perfeito mas é uma leitura super interessante para dar um outro viés para essas histórias e claro está envolvido o Saladino está envolvido ali um outro livro também muito clássico que também tem seus probleminhas mas eu acho uma leitura super importante em português é A História das Cruzadas do Stephen Hunsman são três volumes mas volumes 1 e 2 em especial 2 é que lidam em especial com Saladino e aí eu queria deixar de recomendação não necessariamente um livro mas uma dissertação de mestrado dissertação de mestrado do Samuel Tolentino da Silva que se chama Do Emir do Egito a Líder do Mundo Arba Islâmico As Representações de Saladino na obra de Bahaldin Ibn Shaddad aquele personagem que a gente falou uma dissertação que está disponível online trata bastante dos assuntos que a gente falou aqui e se você me permite eu queria deixar só mais duas rápidas recomendações em inglês que eu acho que são super importantes um livro chamado Saladino Saladino e a queda do reino de Jerusalém um super clássico já um pouco passadinho mas ainda assim um super clássico do Stanley Lane Poole e o livro que foi na verdade a base é um livro que eu li e que usei de base para esse episódio que foi um livro simplesmente chamado Saladin de um autor chamado Abdul Rahman Adzam uma narrativa super legal de ler talvez seja um pouco difícil de encontrar por aí mas quem puder é uma indicação que eu deixo mas acho que ler o Amém Maluf e o Steven Rumsiman nos mostram um pouco do Saladino ainda que puxe para as cruzadas como eu estava comentando há muito mais na vida do Saladino do que as cruzadas mas é uma leitura importante são leituras importantes disponíveis em português super super chamativas assim eu acho que valem a pena então é isso gente Otávio tem alguma consideração final? eu só agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do História FM para mim é sempre um prazer e falar sobre Saladino esse personagem que tem o Baraka como eu estava comentando que tem essa essa sorte do destino quase eu estou brincando óbvio né para um historiador falar de sorte do destino é esquisito mas pronto a gente entende foi muito legal poder falar dele então realmente agradeço o convite espero que seja um episódio proveitoso que o pessoal goste e mais uma vez muito obrigado então é isso gente muito obrigado por terem ouvido até o final não se esqueçam que as referências aqui os nomes dos livros melhor dizendo vão estar disponíveis no nosso site historiefm.com no post desse episódio e não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se a qual você pode colaborar com qualquer valor a partir de 2 reais por mês via boleto ou cartão e com 5 reais por mês você pode ouvir o História FM com antecedência então é isso muito obrigado e até a próxima este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar não se esqueçam Legenda Adriana Zanotto